Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal, temos uma notícia quente, sobre Abner, que acerta com um novo clube, e Atlético Paranaense, tem lucro milionário com transferência, confira. Abner, foi vendido pelo Atlético Paranaense, no início de 2023, depois de defender a camisa rubro-negra, por 147 jogos, ele chegou na metade de 2019, para substituir Renan Lodi, vendido ao Atlético de Madrid. Após ter destaque na Ponte Preta, o Furacão desembolsou 10 milhões de reais, na multa recisória para adquirir o jogador, pelo Atlético Paranaense, conquistou o Paranaense 2020 e a Sul-Americana 2021, contudo, Abner foi vendido pelo Atlético, no início de 2023, o time espanhol Real Betis, que pagou 7 milhões de euros, aproximadamente 38,8 milhões de reais. Na cotação da época, pelo atleta ao Furacão, dito isto, Abner chegou a ser especulado também no Botafogo, vale lembrar que Lyon e Fogão tem o americano John Testor, como proprietário, o que facilita intercâmbios entre as equipes. No entanto, o lateral esquerdo Abner Vinícius, trocou o Betis, da Espanha, pelo Lyon, da França, o Atlético Paranaense, ainda tinha 30% do jogador e terá um lucro milionário nesta segunda venda. O clube francês pagou 8 milhões de euros, cerca de 47,3 milhões de reais, pelo atleta e fechou o contrato até 2029. O Furacão então deve faturar 2,4 milhões de euros, cerca de 14,1 milhões de reais na cotação atual, com a transferência, o Atlético Paranaense ainda leva uma porcentagem dos direitos de formação do atleta, dos 19, aos 22 anos, via mecanismo de solidariedade da FIFA. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.